O enviado especial da ONU e da Liga Árabe para a Síria, Kofi Annan, se reuniu nesta sexta-feira com o chefe da Missão de Observação das Nações Unidas no país, o general norueguês Robert Moody. O Conselho de Segurança da ONU fracassou na última quinta-feira em uma nova tentativa para aprovar uma resolução que aumente a pressão sobre o regime sírio e acabe com a violência, além da extensão do período da Missão de Observação, que acaba nesta sexta-feira por mais 45 dias. Com o fim do mandato, Moody deixará a chefia do Corpo de Paz e em seu lugar ficará seu principal assessor militar, o senegalês Babacar Gueye.